Minha casa sempre foi um ambiente muito turbulento. Com 15 anos de idade, eu comecei a trabalhar na casa de uma senhora, ajudando ela a fazer serviços na casa dela. E todo o dinheiro que eu recebia dessa casa, quando eu chegava na minha casa, eu tinha que entregar, ajudar a pagar as contas, a comprar as coisas, que faltava e muitas das vezes, acabar sustentando o vício do meu irmão, que bebia muito. E eu já não suportava mais aquela situação, fazer as coisas, querer conquistar as minhas coisas, e parece que só tá me desgastando. Então, eu muito estourada, nervosa com a situação, não aceitando viver dentro desse ambiente, fui falar pra minha mãe que eu não ia aceitar isso, principalmente pelo meu irmão ficar bebendo no meu dinheiro. Pra mim, isso era demais. E a minha mãe, em vez dela me acolher, o que ela fez? Ela simplesmente me enxotou. Começou a falar que eu não prestava, que eu tava querendo vagabundar, que eu tava querendo fazer coisas erradas. E não... era isso que eu queria dizer. E acabou que, como eu era muito nova, eu não conseguia me expressar. E minha mãe me mandou embora de casa. Ela me enxotou de casa, ela mandou eu embora, falou que, né, pra eu caçar meu rumo, pra eu viver minha vida, já que tava ruim, então pra eu procurar outra casa. Claro que ela quis me deixar, assim, sentir falta de um abrigo, ou ter mais gratidão pela casa que eu tava morando. E o jeito que ela fez foi me enxotando de casa. E nessa, eu fiquei realmente sem pra onde ir. Só que tinha a senhorinha que eu arrumava a casa dela. Eu fui pra lá, porque eu era só menina de 15 anos, e ela me acolheu, ela me deu abrigo, ela falou, pode morar aqui, pode ficar aqui, era só ela e eu, então... Ela foi cuidando de mim, sabe? Foi cuidando de mim e tal. E eu sempre arrumando as coisas dela, a casa e tudo. E aí foi quando eu decidi fazer uns cursos, sabe? Já que eu tava ali, eu decidi fazer uns cursos e trabalhar com confeitaria. E aí, eu peguei e comecei a pegar encomenda de bolo de aniversário, salgadinho, docinho, trufa, tudo isso. E isso começou a me dar uma boa renda. E ela tinha um filho que um dia apareceu lá. E ele ficou pouco tempo, a gente quase não tinha tempo de conversar, porque quando eu não tava trabalhando, eu tava estudando, então a gente não tinha muito, assim. E logo ele voltou pro sítio, que eles tinham uma fazenda com a qual ele cuidava. E um dia eu tava conversando com a senhora, e ela me contou que esse filho dela tinha 25 anos. Então eu fiquei assim, poxa, meio triste, porque ele era 10 anos mais velho do que eu. E eu não me via com uma pessoa tão mais velha assim, então eu, né, fiquei na minha. O tempo foi passando, e eu sempre trabalhando e ganhando meu dinheirinho, tendo as minhas coisas, eu completei 18 anos de idade. E quando eu fiz 18 anos de idade, esse filho da senhora começou a se aproximar de mim. começou a conversar comigo, me convidando pra sair, a gente foi se conectando, a gente acabou beijando, e foi apaixonante, sabe? E nós começamos a ter um relacionamento. E foi tudo muito legal, porque a senhora que se tornou a minha sogra, que era praticamente uma mãe pra mim, ela me apoiou em tudo, me ajudou com tudo, ela gostou, assim, aprovou nós dois. Então isso foi muito importante pra mim. E mesmo eu passando por toda essa situação, eu nunca abandonei os meus pais, né? Então eu fui lá, porque quando foi pra fazer o pedido de casamento, o meu noivo, no caso, ele não quis casar comigo sem ir lá falar com os meus pais, mesmo eles tendo me enxatado de casa. É por respeito mesmo. Então ele foi até a casa dos meus pais, e o meu pai amou, nossa, super aprovou. Já a minha mãe não apoiou, não. E o meu irmão, o que bebia, começou a me desmerecer total na frente dele, começou a falar que eu era igual uma esmola, sabe? Que eu vivia de esmola, de favor na casa dos outros, que eu não era nada e nem ninguém, sabe? Ele me humilhou bastante. Fiquei muito triste, muito chateada e muito envergonhada, constrangida, sabe? De, tipo, ainda ter feito questão de ter voltado naquele ambiente, fazer deles a minha família depois de tudo que aconteceu, e ser tratada desse jeito. E a minha mãe também, sabe? Por ter, assim, rejeitado o relacionamento, porque ela nunca acreditou em mim, nunca acreditou na minha felicidade, que eu poderia ser alguém na vida. Isso entristece qualquer filho. Mas, enfim, eu segui minha vida, segui em frente, nós nos casamos, tivemos as nossas coisas, tive um filho que hoje está com dois anos de idade, e, assim, eu continuo com o meu trabalho, graças a Deus. Não que eu precisasse de trabalhar, porque o meu marido me dá de tudo, mas a minha independência financeira, ela é algo que me faz ser forte, eu gosto disso, e também a gente não sabe o dia de amanhã, né? Já comprei uma casa, e não moro nessa casa, porque o meu irmão, ele casou também, e a esposa dele está grávida, e ele está passando por uma dificuldade financeira, sempre eles, eles sempre passam, assim, mesmo ele trabalhando, ela também juntos, ele sempre passa por uma dificuldade ou outra, e ela trabalha comigo, é para eu dar uma força, sabe, para ela, então ela me ajuda no meu comércio, e eles moram na minha casa. Tem seis meses que eles moram lá, tem cinco meses que eles não pagam aluguel, e eu, assim, até falei que não precisava deles pagar aluguel, pelo meu sobrinho que está vindo, sabe, então eu sei que eu não quero deixar eles num aperto 100%, então ele está morando lá, por enquanto, e ele tem muito arrependimento de um dia ter me desmerecido, por um dia ter me humilhado, por ter me chamado de esmola, sempre me pede perdão, e eu, sabe, fico na paz, falo para ele, para ele ficar tranquilo, para ele não se preocupar com isso, e os meus pais também, assim, meu filho é apaixonado no meu pai, apaixonado, e a gente vai lá, frequenta a casa deles, e a minha mãe tem muita vergonha também, tem arrependimento dela ter me desmerecido, ter me enchatado de casa, por eles terem feito isso comigo, porque hoje eles veem que eu estou bem, que eu estou feliz, que eu casei, que eu tenho uma família formada, que eu tenho meu trabalho, que eu ganho bem, e que inclusive eu consigo ajudar a minha própria família, então, assim, eu não carrego dor, nem remorso da minha família, muito pelo contrário, eu entendo que naquela situação de vida que eles viviam, ninguém tinha cabeça para sair daquilo, e eu já pensava fora da caixinha, e aquela frase, se você não veio de uma família estruturada, então, que uma família estruturada venha de você, e esse é o lema que eu carrego para a minha vida. Oi, my cats, tudo bem com vocês? Hoje, eu contei essa história que eu achei ela muito legal, por mostrar mesmo a força e a coragem dessa mulher, dela não ter desistido, dela não ter buscado, ficar doente, por conta dessa falta de amor e de apoio, essa rejeição que ela sofreu, é muito difícil você sofrer a rejeição de um pai, de uma mãe, de um irmão, você querendo trabalhar, dar duro na vida, mas se você se agarrar a isso, a querer sempre conquistar o seu objetivo, com dignidade, com honestidade, você chega longe, e essa mulher é o exemplo dessa história. Então, achei muito divertido, muito legal, e se você também passou por uma situação dessa dentro da sua casa, mas conseguiu dar a volta por cima, você é feliz, você conseguiu realizar o seu sonho, e me manda um story para contar aqui no canal, e deixe nos comentários o que você achou, se você já passou por isso também, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, um beijo, e até o próximo vídeo.